As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a segunda parte do texto Cementeira de Testemunhas do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. Aqueles eram os dias dos testemunhos, quando o sangue dos mártires fecundou a terra, para que medrassem em abundância as sementes de luz que ele, Jesus, ofereceram aos discípulos para esparzirem no mundo. Todos, portanto, cada um a seu turno, foram convocados a provar a autenticidade da mensagem, conforme sucedeu a André, o irmão de Simão Pedro, que já idoso, nunca desanimou e prosseguiu no ministério, continuando a pregar para os sítios, godos, tráceos, todos considerados bárbaros pelos romanos, sendo na cidade de Sebastópolis, onde viviam Etíopes, mandado crucificar pelo sádico Egeias, que governava os Edescenos, posteriormente sendo sepultado com a ternura dos seus discípulos em Pátrias, a célebre cidade da Acaia. João, o evangelista, foi o único que não foi assassinado, havendo morrido idoso. A luz derramava-se a fluxo em toda parte, porém, em todo lugar, Jesus era odiado, porque libertava as vidas das algemas da ignorância e do poder dos maus. Na continuação desse texto, Amélia nos fala de como foi terrível a perseguição contra os cristãos após o desencarno de Jesus. Ela, inclusive, nos diz que aqueles foram dias dos testemunhos onde o sangue dos mártires fecundou a terra, a terra onde eram lançadas as sementes da boa nova que Jesus havia confiado aos seus discípulos. Amélia nos fala que André, o irmão de Simão Pedro, saiu a semear o evangelho do Cristo por várias regiões tidas pelo povo romano, pelo Império Romano, como sendo uma região de povos bárbaros. Ela cita o local, os povos de sítios, godos, traços. Ela comenta, inclusive, que na cidade de Sebastópolis, André, já idoso, mas sem jamais desistir da sua tarefa de evangelizador, de trabalhador, de semeador do Cristo, acabou sendo sacrificado, efetivamente foi crucificado a mando de um poderoso daquela região chamado Egeias, que governava os Edecenos. E depois, então, o seu corpo foi sepultado por seus discípulos na cidade de Acaia. E Amélia nos retrata também, nos relata também um detalhe. Ela nos diz que Joãozinho, o João evangelista, foi o único dentre os discípulos de Jesus que não teve uma morte trágica. João morreu de idoso, muito tempo depois, mas não sem antes deixar registrado o seu evangelho e o célebre Apocalipse de João. Também é digno de nota o comentário que Amélia faz quando nos diz que Jesus era odiado em todo lugar. Ele era odiado por quê? Porque ele libertava as vidas daquelas pessoas humildes, daquelas pessoas oprimidas. Ele libertava das algemas da ignorância. Na verdade, esse ódio não era sentido pelas pessoas humildes, mas pelos poderosos, por aqueles que detinham todo o poder e toda a riqueza, e por isso mesmo exploravam as pessoas mais humildes e a sua ignorância. Então, quando Jesus chega por meio de seus apóstolos, trazendo a mensagem da Boa Nova, que era uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, dizendo a todos que todos eram iguais, que todos eram filhos do mesmo pai, ele, com isso, revelando a verdade a essas pessoas, trazia a elas a liberdade, a liberdade da ignorância. Eles não eram mais, digamos assim, presos, não eram mais prisioneiros da ignorância que os seus algózes tanto primavam por manter. Jesus, com a sua mensagem da Boa Nova, livrou aquelas pessoas humildes e sofridoras, justamente da ignorância e também do poder dos maus, porque a partir do momento em que você incute uma esperança nova no coração das pessoas, em que você fala para elas da vida futura, do reino de Deus, não mais elas serão atacadas pelos maus, porque elas não se importam, como ele dizia, não vão mais se importar com o seu corpo físico, elas sabem que são espíritos imortais. E a grande prova de que essa mensagem do Cristo, de que somos espíritos, que o corpo é perecível, mas que a alma é imortal, foi bem aceita por todos os cristãos, os novos cristãos, pelo menos, é que muitos deles, se não todos eles, que desceram ao circo do Martírio em Roma, desciam cantando. Eles iam até a arena do Coliseu em Roma, onde seriam sacrificados, devorados pelas feras famintas, para servir de deleite, de espetáculo aos romanos, eles sempre iam cantando. Por quê? Porque eles confiavam, eles acreditavam na palavra de Jesus, eles sabiam que a morte não existia, porque a grande prova de que a morte não existia, era o fato de que Jesus, o mestre amado, após ser barbaramente trucidado na cruz do Martírio, na cruz da Ignomínia, havia retornado vivo para todos eles, três dias depois. É importante a gente notar, Silvia, que nessa continuação do texto da nossa querida poetisa, Manila Rodrigues, quando a nossa benfeitura nos fala a respeito dos martírios, das colocações de fé, de entrega da própria vida, para a consumação da palavra do mestre amado, nós temos que notar que a espiritualidade, e esta que Jesus, na realidade, como nos explica os benfeitores espirituais, é o próprio governador nosso, planetário, ele veio conduzindo essa situação séculos antes, muito tempo antes, Jesus já veio mandando ideias que fossem modificando a atmosfera desse nosso planeta, e nós vamos observar isso quando a gente adentra as escolas, a parte da história, e a gente vai verificar que em vários pontos do globo, do planeta, as modificações a respeito do ser humano, do entendimento de Deus, foram, vamos colocar assim, eclodindo dentro daquelas civilizações antes da chegada do mestre amado, a gente vai ver que os próprios Vedas, nos indianos, os livros do saber, a gente vai encontrar o próprio Siddhartha Gautama, o famoso Buda, colocando aquelas ideias de entendimento, de aperfeiçoamento, a gente vai encontrar o Confucismo, o Taoísmo, ou seja, são todas ideias que vão incluindo em vários locais do planeta, onde se tinha possibilidade dessas ideias serem absorvidas, para que elas verdadeiramente fossem chegar ao seu ápice, quando dá chegada do Mestre Celeste. E aí a gente vai observar que aquelas ideias que foram lançadas anteriormente, aquelas ideias a respeito do que esperar da vida, de como entender Deus, é Jesus que vai dar essa concepção para o ser humano. E quando ali, aqueles seus discípulos diretos, aquelas pessoas que o acompanhavam, e os mesmos apóstolos que faziam parte do seu corpo de pessoas íntimas, é que vão passar essa mensagem para que elas ficassem sedimentadas nos corações de todos aqueles que foram brindados com essas palavras, com essas orientações, e acima de tudo com esses exemplos do Mestre Amado e daqueles que o seguiam. E a gente observa que quando essas ideias a respeito do ser humano, que o ser humano ele não foi criado simplesmente para o nada. E a própria concepção do Criador, de Deus, Jesus deu uma outra concepção. Jesus chamava Deus de Pai. Olha que coisa maravilhosa. Chamar o Criador de Pai. Ou seja, nós todos somos seus filhos. E era essa concepção que Jesus dava para o entendimento do ser humano a respeito de Deus Pai misericordioso. Não mais aquele Deus rancoroso, vingativo, que punia, mas sim um Deus Pai misericordioso e acima de tudo de amor. E nessas revelações, quando a gente vai observando a trajetória do Mestre Amado com aqueles que o seguiram e que absorveram os seus ensinamentos, a gente pode colocá-lo da seguinte forma, que os homens, eles encontraram por dois caminhos. Um, o pessoal das próprias obras, pois cada um de nós é responsável por aquilo que nós fazemos. O que é nós semearmos, vamos colocar dessa forma. E o outro caminho que é um caminho divino, que é um caminho de evolução, que Jesus pedia para que nós buscássemos essa perfeição. Então, todos nós que partilhamos desses ensinamentos, dessas colocações do Meigo Rabi, nós vamos encontrar em vários momentos eles nos colocando, dizendo que nós tínhamos valor, que nós valemos mais do que as aves do céu, que não semeavam, que não plantavam, mas mesmo assim, Deus Pai misericordioso sabia muito mais o que nós valíamos. Se as aves do céu que não faziam nada disso, Ele não as desamparava, imaginemos nós. É isso que Jesus nos pregava. Ou seja, que nós tínhamos importância, a nossa importância em si. E o trabalho de cada um qual é? Nós buscarmos dentro dos nossos reforios mais íntimos essa transformação, a modificação do nosso comportamento. Porque Ele sempre pregou o quê? Que nós temos que buscar isso para que nós possamos chegar mais próximo do nosso Criador. E essa paz íntima, essa felicidade que nós buscamos, Ele disse por várias vezes que nós não vamos conseguir apenas no plano espiritual, mas sim a partir do momento que nós nos embriagarmos com essas suas mensagens, com essas suas orientações, que nós mesmo com todo esse sofrimento no plano material, nós poderemos aqui alcançar e sermos felizes. E era exatamente isso, essa mensagem que aqueles que davam as suas vidas por orientação do mestre amado exemplificavam e aqueles que não gostavam não entendiam exatamente o porquê disso tudo. Isso mesmo, Cosme, vamos então continuar. Aqueles que o amavam, no entanto, não desanimavam, prosseguindo integérrimos e jubilosos no ministério, enquanto aguardavam o testemunho com que mais se compraziam, demonstrando a excelência da mensagem. Invejoso, Egeias ficou melindrado com o respeito de que gozava André das suas narrativas gloriosas ao lado de Jesus, do esplendor e grandeza do reino dos céus que ele não estava interessado em conquistar, já que era prisioneiro do reino terrestre, assim como de todos aqueles que se diziam cristãos. Conseguiu, através dos mecanismos do servilismo e do ódio, permissão de Roma para crucificar todos aqueles que se vinculassem a Jesus, que se negassem a adorar os deuses mentirosos. No seu julgamento, sem qualquer receio, André declarou-lhe que havia um outro juiz cuja maneira de decidir era totalmente diversa da dele, porque era imparcial e imperecível, provocando-lhe então a ira, resíduo lefando do primarismo que permanece nas criaturas humanas infelizes, desse modo, mandando crucificá-lo. Amélia continua aqui sua narrativa dizendo que mesmo que Jesus fosse odiado pelos poderosos, por aqueles que tinham, detinham o poder, ele era também muito amado pelos seus seguidores e os seus seguidores não desanimavam de maneira nenhuma diante dessas perseguições e continuavam firmes na divulgação da Boa Nova, na divulgação do Evangelho de Jesus. E Amélia então nos fala de André, não é? Que quando chegou nos domínios do invejoso Egeias, que acabou por mandar crucificá-lo, Egeias ficou muito melindrado com o respeito que André despertou entre as pessoas, entre o povo e a partir daí começou a persegui-lo e quanto mais André se tornava conhecido e querido pelo povo de uma forma geral, mais Egeias mantinha por ele esse ódio e essa vontade de destruí-lo. Assim, conseguiu de Roma, acabou conseguindo de Roma a autorização para crucificar a André e assim como a todos os segredores do Cristo, a todos aqueles que estivessem vinculados ao Cristo. Essa autorização era necessária por quê? Porque naquela época nos domínios de Roma somente as pessoas poderiam ser executadas com uma autorização expressa de Roma. Então Egeias conseguiu através de seus mecanismos de servilismo e seus mecanismos de ódio e tudo mais, conseguiu obter essa permissão e a partir daí recrudeceu a perseguição aos cristãos e sobretudo André que ele acabou prendendo, julgando e crucificando. É interessante também que a Amélia nos relata aqui que durante o julgamento que naturalmente foi um julgamento uma farsa de julgamento como também havia sido o julgamento de Jesus, André diz a Egeias que ele não tinha receio daquele tipo de julgamento porque o juiz verdadeiro para ele era um outro muito mais imparcial e sobretudo interessível. E isso fez o que? Fez com que o ódio de Egeias crescesse ainda mais contra André e os cristãos. E aí a Amélia nos coloca um ponto muito interessante. Ela diz que o fato de Egeias ter sentido ódio ter ficado irado isso era ainda o que? O sentimento da ira que infelizmente muitos ainda guardam seus corações não passava de um nefando primarismo o nefando primarismo ou seja o sentimento de ódio de raiva de descontrole esse descontrole emocional não passava de um sentimento primário um sentimento primário altamente negativo que permanece ainda dentro das criaturas humanas infelizes. Silva veja que Allan Kardec no livro dos espíritos quando ele faz uma classificação dos espíritos e ele classifica lá com três ordens na terceira ordem os espíritos imperfeitos divididos em cinco classes e na segunda ordem os bons espíritos que está dividido em quatro classes e na primeira ordem os espíritos puros que está dividido em classe única é uma classe apenas classe única veja que na terceira ordem dos espíritos imperfeitos em que a maioria de nós nos encontramos veja que uma das caracterizações dessa ordem de espíritos é exatamente essa é não se alegrar pela felicidade do outro ou seja não fica feliz quando tem uma outra pessoa que é similar a ele alcança um estágio de maior alegria e veja que é exatamente como nós identificamos nesse texto de Amélia Egeias que não entendia exatamente o porquê daqueles homens do próprio André nessa situação nessa parte do texto ser tão firme tão fervoroso naquela mensagem que o Cristo lhe ensinou e ficava cada vez mais revoltado por tudo isso tanto que armou com Roma para que ele fosse condenado dessa forma e é o que a doutrina espírita e o próprio Cristo nos informam que depende de nós sairmos libertarmos dessas algemas desses nossos defeitos pessoais para que nós possamos sair dessa ordem que é a terceira ordem e partirmos para uma ordem melhor que seria dos bons espíritos e aí o que nós vamos fazer? nós vamos ter que nos esforçar para isso para isso nós só depende de nós mesmos nós é que somos na realidade o nosso juiz o nosso hábito é quem nós devemos nos culpar se nós ainda permanecemos na inércia das nossas dificuldades morais do nosso não progresso espiritual você está ouvindo o programa Jesus sempre hoje estamos analisando a segunda e última parte do texto sementeira de testemunhas do livro vivendo com Jesus do espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco vamos então a conclusão de nossa análise de hoje vamos agora então concluir a nossa análise desse lindo texto sementeira de testemunhas de Amélia Rodrigues também os egípcios os indianos e outros povos politeístas que praticavam sacrifícios de animais e humanos quando lhes convinha odiavam o mestre de Nazaré que os amava em inspirar alguns dos seus discípulos para que fossem levá-lo por toda parte sem medo daqueles que somente matam o corpo e nada podem fazer ao espírito ainda hoje de alguma forma a fidelidade a Jesus é vista como comportamento patológico alienação covardia moral os seus servidores não encontram espaço no mundo em que triunfam os equivocados e recebem láureas os criminosos aqueles que matam em nome da pátria da política da fé religiosa dos preconceitos em que se comprasem Jesus porém vela pelos seus continuadores e prossegue convocando os seus trabalhadores para que permaneçam na seara imensa onde os poucos fiéis devem viver em vigília de amor e de perdão de misericórdia e de compaixão experienciando a caridade cristão sem testemunho é solo árido dominado pela seca e pela morte o testemunho de qualquer natureza mesmo aqueles interiores silenciosos são a condecoração de quem ama Jesus e resolveu por servi-lo exatamente nesse texto final Amélia nos coloca muito bem que ainda hoje os seguidores do Cristo não são assim tão amplamente respeitados como deveriam ser são considerados fanáticos alienados covardes porque o Cristo ele pregou e os seus seguidores pregam a paz o amor a concórdia o perdão a mansuetude sobretudo e no mundo tão altamente competitivo como esse que nós vivemos as pessoas se esquecem desses ensinamentos do Cristo elas consideram que o que o Cristo falou não serve para os dias de hoje ou como é algo ultrapassado mas efetivamente não é assim e tanto não é que a terceira revelação ou seja o Cristo nos mandou o Espiritismo em 1857 para nos relembrar toda a sua mensagem e não foi algo que veio e que depois passou não é algo que nos está sendo dito diariamente em diversos locais do mundo em diversos núcleos espiritistas os amigos espirituais nos estão enviando mensagens diariamente mensagens de amor de fraternidade de compreensão para que a gente não esqueça que mesmo passados mais de dois mil anos a mensagem do Cristo a boa nova de Jesus permanece tão atual quanto antes e que cabe a nós os seus seguidores independente de qualquer tipo de interpretação errônea que façam a nosso respeito continuar divulgando a sua mensagem e defendendo sobretudo a ideia de que somos todos irmãos filhos do mesmo pai pertencentes a uma única família universal eu quero fechar esse texto relebrando Allan Kardec quando ele questionou os espíritos superiores os perguntando se o homem podia gozar de completa felicidade na terra o que eles o responderam não porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação porém depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra a paz íntima é a felicidade certa e realizável aqui na terra mesmo nesse mundo de expiações e provas e construir a paz no campo interior apenas requer o que? um refúgio consciencial nosso e que deve ser também o que? ampliado pelaquela legenda que o nosso mestre amado nos ensinou do amor ao próximo e isso só depende de nós e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre E aí